Seriados Clássicos na nossa TV Channel Network Segunda-feira 16 horas X 17 horas A Super Máquina 18 horas A Mulher Bionica 19 horas A Mulher Maravilha 20 horas Arquivo X 21 horas Buffy A Caça Vampiros 22 horas Esquadrão Classe A 23 horas Perdidos no Espaço Seriados Clássicos na nossa TV Channel Network forma de 30 horas A Caixa Vampiros Flors 2 3